Atenção pessoal, vem todos vocês comigo neste vídeo que eu estou apresentando a todos vocês as mamangavas selvagens. São abelhas gigantes. É isto mesmo que você está vendo no vídeo. Vejamos bem. Elas também ferroam, mas elas não são bravas, não. E outros sim, elas não andam em enxames, igual as abelhas, não. Essas são as mamangavas. Peço a você que, se gostou do vídeo, compartilhe com todos. E muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.